Fim de semana acabou, segunda-feira, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa agora, programa da comunidade, todos os dias de segunda a sexta, a partir das 10h50, aqui na tela da TV em Tempo. E olha, semana passada eu estava com ela, Mariana Rocha, e ela está de volta dos estates, Marcia Lazoá. Ele está de folga, Lésbio, não viu? Tudo bem, Marcia? A combinação é que está de folga, de folga. Que gata. Mariana Rocha estava aqui com o Bruno Fonseca. E aí, deu para descansar? Não dei, né? Eu descansei só. Ah, sim. Dei também, é. Vai. Bom dia, gente, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Como é que foi a semana passada, Mariana Rocha e Bruno Fonseca? Tu deixaste Mariana louca, não deixaste? Deixei um pouquinho, porque eu te deixo louca, né? Deixa, deixa eu ter tudo, gente. Fala até coisas que eu nem quero falar. É verdade, é verdade. Foi bem, foi bem. Foi tudo bem? Deu para segurar aqui, deu para levar, né? Fomos bem dirigidos. Sempre. Fomos bem agraciados pelo público. É sempre bom estar junto com essa galera de casa, que dá esse retorno aí aqui no programa da comunidade. Até porque nós somos o primeiro lugar, mano. Não tem para a gente não. Ah, é isso mesmo. Pode é nosso. Inclusive, para falar em pode, a gente vai ter aqui o pessoal que está trazendo tanta medalha, que eu estou desconfiando que uma medalha dessa é minha, que sumiu lá de casa, entendeu? É porque hoje é o maratonista, não é isso? É, exatamente. A gente vai ter uma entrevista hoje sobre o ultramaratonistas, né? Que estão aqui no nosso programa, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Uma, duas, três, um monte, né? Hoje é dia do atleta. Do atleta. É. Olha aí, ó. Tá vendo? Atleta. Ela falou isso para mim, aí eu peguei isso de ti, aí o nosso diretor já está corrigindo aqui. Mas eu disse para você que era atleta. Você ouviu o maratonista. Olha como é o nome dos caras que estão aqui. Os caça-corridas. Olha aí, ó. Vai caçar você, que é você que gosta de correr. Olha aí, ó. Os caça-corridas. É isso? E por que tem esse nome? Olha, porque tem um fantasma. É, o caça-fantasmas. Ah, tá. Ah, meu Deus. Ô, mano. Aí eu vi rapidinho. Hã? Para. Olha, eu quero dar um bom dia para você que está no nosso interior do estado também, nos 33 municípios do nosso interior, recebendo o Sinal da TV em Tempo. E como o Bruno Fonseca disse, na semana passada estava ele e Mariana Rocha aqui recebendo essa ligação, tendo esse contato com você que tem do outro lado, pelos nossos telefones, pelas nossas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp, olha aí, ó. A galera sempre mandando foto, público de casa, mostrando que realmente assiste o programa da comunidade. Não é isso, Marcia? É isso. Eles mandam foto no nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é para isso. Para você mandar sua foto, mandar seu vídeo, manter esse papo reto que a gente tem todos os dias aqui no programa da comunidade. E o bom do WhatsApp é que o WhatsApp é 24 horas no ar, 7 dias na semana. Olha aí o pessoal do WhatsApp aí, olha, mandando beijo, mandando foto do gostoso, mandando foto do gostoso, olha aí, ó. Olha o Batman! Olha o Batman, rapaz! Um beijo para todo mundo. Olha a menina! Um beijo para todo mundo, que está ligado conosco para o nosso WhatsApp. São fotos e fotos, né, Bruno? É verdade, olha a meninada aí, olha só, mano, a graça. Olha ali, ó, tinha assistido ali, viu? Gatinha de verdade. O pessoal manda realmente aí. Bebecitos! Ei, tem bolo e ninguém traz o bolo para mim, né? É impressionante isso. Para pedir beijo, a gente dá logo beijo. Agora para mandar bolo, não tem. Falando em bolo, né, Marcia? Olha aí, você falou de bolo aí, ó. Olha só onde eu estou. Isso aqui é muito famoso, mano, nas ruas de Manaus. Olha, olha só. Esse aqui é um de limão? É o bolo da Vovó Tereza. É de leitinho, parece de limão, né? Olha aqui, ó. Olha que delícia que você vai ter em casa. Olha aí, ó. Isso você já sabe. Dá para ligar para os nossos números que estão aparecendo aí na sua tela. E você não vai dizer alô. Você vai dizer bolo da Vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Ficou claro? Você não vai dizer alô. Você vai dizer o quê? Bolo da Vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Tá certo? Repita. Tá certo? Quer que eu repita de novo, mano? Tá bom, ok já? Ok, né? Ok. Então vamos de novo. Você não vai dizer alô. Você vai dizer bolo da Vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Aê! Então tá, liga para cá, liga para cá, que com certeza você vai levar o bolo da Vovó Tereza. Lembrando que o bolo da Vovó Tereza existe no Parque 10, no Parque das Laranjeiras e também com o novo endereço no Veiralves. É isso? No Dom Pedro, desculpa. No Dom Pedro. E aí, ó, tá aparecendo na sua tela aí os endereços do bolo da Vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus. E olha só, você tá aí, né? Só ligado no que você vai acompanhar aqui no programa de hoje. Então fica aí, porque o agora já começou! E olha, você que tá acompanhando o programa da comunidade, a gente já começa aqui fazendo a denúncia da comunidade, a gente tá aqui ligado com você, você sabe que você pode ligar pra mandar sua denúncia, 3307-3951, 3307-3952. São os telefones pra você manter esse contato direto conosco e principalmente fazer a denúncia da comunidade. O nosso WhatsApp também tá conectado com você, pra quê? Pra você mandar sua foto sim, pra você mandar seu beijo sim, mas também pra fazer aquele vídeo da denúncia, fazer aquela foto da denúncia. Como, por exemplo, essa que a gente recebe hoje, que vem lá do Nova Vitória. Uma lixeira viciada tem tirado o sono e o sossego dos moradores lá do lugar, lá do Nova Vitória. E como foi que chegou essa denúncia pra gente? Essa denúncia chegou por meio do nosso WhatsApp. Quem foi lá conferir, traz os detalhes pra gente aqui na tela, foi a nossa repórter Priscila Gama. Priscila! Olá, Márcia! Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade na tela da TV em Tempo aqui na capital e também em todo o interior do Amazonas. Olha, hoje a nossa equipe de jornalismo veio aqui na comunidade do Nova Vitória, na zona leste da capital, né, registrar mais uma denúncia dos moradores aqui da área. E segundo eles, qual é o problema aqui? Primeiro, né, é essa lixeira viciada que fica em um trecho aqui da rua 14 de abril e também em relação à iluminação pública, né. Segundo os moradores, tem um trecho aqui, exatamente esse, onde eu estou, durante a noite é tudo muito escuro. Agora, pra falar primeiro em relação à lixeira viciada, eu estou aqui com a Fabiana Carvalho, moradora. Foi ela quem registrou a denúncia, entrou em contato com a nossa produção. Então, Fabiana, é esse problema já correu mais de sete anos, né? Mais de sete anos, desde que eu estou aqui, né. Aí as pessoas, desde aqui fica esse lixo, esse lixo velho aqui fede, ó, dá quanto tempo pode ter zicaviro, dengue, tudo aqui que não presta. Quando chove, entope aqui, que eu mandei até os vídeos, olha como fica aqui. Aí fica feio aqui no Rio, fica um mau cheiro. Muito fedorento aqui. Isso, pra pedir ajuda do prefeito, uma lixeira aqui, que fede demais. Eu moro bem aqui, aí fica esse fedor. Aí eu, minha amiga, tenta limpar, mas não adianta, porque os cachorros... Porque é muita coisa, é muito lixo, né. E os cachorros vêm e rasgam, ó, como pode ver, que os cachorros jogam tudo pra ir, ó. Aí fica, tá muito feio aqui, não tá pedindo ajuda. Olha, o Rudi Vanley, o nosso cinegrafista, ele tá mostrando com detalhes aí as imagens. E tem muita mosca aqui, viu, Márcia? O cheiro não é agradável. Isso, né, agora, nesse período que o calor, né, é bem mais forte do que as chuvas. Aí aqui, meu marido trabalha nessa oficina, aí entra água tudo pra ir pra onde ele trabalha. Aí vai descendo, aí o pessoal fica limpando a frente das suas casas. Aí tomam limpa pra lá, e eu e ela limpa aqui, mas não dá como... Nós estamos falando, não dá, não tem como nós limpar e continua de novo, tudo de novo. Nós queríamos um mutirão, né, pra retirar todo esse lixo. Isso mesmo, nós queríamos muito... Se tivesse uma lixeira grande, tinha como botar aí e não ia ficar mais assim. Por isso nós estamos pedindo, porque o lixeiro não passa na rua de trás. Não passa, porque não tem como eles entrarem aí, não tem acesso. Aí o pessoal que mora aí atrás joga tudo aqui na frente, aí fica assim, ó, como aqui fica. Então fica aí a reclamação da Fabiana. Agora a gente vai falar, a Márcia, com uma outra moradora aqui da área. Ela reclama agora sim, né, da iluminação pública, o que contribui bastante pra insegurança, não só dos moradores ao chegarem em casa, também dos motoristas que trafegam aqui nesse trecho, não é isso? Essa é a Vitória Silva. Você mora aqui há quanto tempo, Vitória? Eu já moro aqui desde a época da invasão. Quanto tempo já? Acho que já tem uns 12 anos já aqui. E é assim que é aqui. Aqui é esquecido, né? Aqui a iluminação aqui não tem no esporte e fica muito ruim pra quem passa por aqui, né? Já teve acidentes, né, sobre os cachorros passando por aqui e as pessoas têm um acidente aqui, né? Semana passada teve um acidente aqui com um rapaz numa moto, porque ele não viu o cachorro atravessando e passou por cima do cachorro. Foi quando ele teve o acidente aqui. Então a gente tá pedindo a iluminação aqui nessa rua, né? Porque é muito difícil pra quem passa aqui pra ser roubado também, né? Porque é muito escura a rua. E a gente tá pedindo, né? Uma resposta. Uma resposta, né? Dos órgãos competentes. Sim. A gente ainda não entrou em contato também com eles, né? Porque a gente primeiro foi fazer a reportagem pra ver se eles vêm até nós e fazer isso. Então uma providência. Mar, muito obrigada. Essa foi a Vitória Silva, moradora aqui do Nova Vitória. Marcia, então fica aí a reivindicação dos moradores aqui do Nova Vitória na Zona Leste, mais precisamente na rua 14 de abril. Só lembrando aí o telespectador que tá ligando agora no programa da comunidade, a reclamação aqui foi em relação a essa lixeira viciada e também a iluminação pública, que nesse trecho da rua 14 de abril não existe. Os moradores ainda não entraram em contato com os órgãos competentes, mas eles já aproveitaram a oportunidade pra mostrar na tela da TV em Tempo o problema que tem afetado os moradores aqui da área. Marcia, eu volto com você aí no estúdio. Olha só, como é que resolve uma situação que a própria moradora disse que não tem acesso pro carro de lixo, pro carro corretor de lixo, chegar lá e tirar esse lixo todo. E, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? A maioria das poluições, a maior parte dessas situações que a gente encontra aí na rua, a gente enfrenta essa dificuldade de quê? De ver uma lixeira que somos nós que criamos, somos nós que causamos. Então a gente tem que evitar isso. A gente tem que parar de sujar o meio ambiente, parar de sujar os igarapés, parar de sujar tudo isso que a gente vê todos os dias aí e depois reclamar com o poder público. É impressionante isso, né? É impressionante. A gente exige, exige, exige do poder público e pede que o poder público resolva o problema que a gente causou. Na maioria das vezes o poder público realmente tem que fazer alguma coisa, mas nas outras vezes nós é que temos que ter uma iniciativa positiva e uma iniciativa de evitar a poluição do meio ambiente. Agora, tem informação aqui da Seminf, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, né, Bruno? É, Márcia, olha só, a Seminf mandou aí uma nota dizendo que o Distrito de Obras da área vai enviar uma equipe ao local para avaliar a situação da via a fim de que a mesma seja inserida no cronograma de obras da Secretaria. A Márcia deu aí, né, falou aí um recado muito importante, porque tem que existir a conscientização do próprio computador, né, de não jogar lixo, já que mora em uma área aí, né, que está poluída já naturalmente, aí o ser humano vai lá e ainda continua jogando lixo. Eu já vi uma série de reportagens aqui do programa da comunidade com esse tipo de problema. A gente não tem problema, mas tem que ter a conscientização do morador, viu, minha gente? E olha, no programa de hoje a gente ainda vai falar sobre comunidade, a gente vai lá no Novo Israel daqui a pouco mostrar o problema, o que existe lá que vem afligindo aí os moradores. Mas agora a gente dá uma freada, muda de assunto, porque a Marcinha tem recado para a gente, não é isso, Márcia? Ei, o que você está fazendo aí, hein? Para aí, porque você sabe que toda vez que eu apareço aqui nesse cantinho do estúdio, aqui nesse cantinho do cenário, é porque a gente tem dica para você. Quer perder peso aí, sem sofrimento? Quer perder medida, sem sofrimento? Então presta atenção nessa dica que eu tenho para você. Lipo Max Plus e Lipo Max Shake. Dá uma olhada aí. Eu não estava satisfeita com o meu corpo. Sempre tinha aquela barriguinha, aquele pneuzinho que não sai por nada. Aí eu comecei a tomar o Lipo Max, o comprimido e o shake. E eu estou adorando os resultados. Eu consegui emagrecer de verdade. Meu corpo está lindo. Eu estou com a cinturinha mais fina, cheguei no meu peso ideal. O Lipo Max me ajudou a emagrecer de verdade. Viu só? Lipo Max Plus controla o apetite, elimina a gordura localizada, regula o intestino e assim você emagrece. Agora, associando o Lipo Max Plus ao Lipo Max Shake, que é esse aqui, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. E, gente, o Lipo Max é super prático. Ele vem em sachê e tem as versões baunilha, morango, chocolate e já vem com leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Lipo Max Plus e Lipo Max Shake, a receita para você perder peso. A linha Lipo Max você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Eu adoro essa frase da Márcia aí, quando ela diz aqui no programa. E olha só, hoje é dia de música. É segunda-feira e para começar a nossa segunda-feira, hoje nós temos a tração musical, o Alistão Albert. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. Tudo bem? Sim, sim. Graças a Deus tem estado muito bem, a gente tem feito muitas coisas boas e a gente veio aqui para somar. Primeira vez aqui no Agora? Primeira vez aqui no Agora, de muitas, se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Agora para quem está em casa, para entender, o Alistão, qual o ritmo que hoje a gente vai escutar aqui no programa da comunidade? Bom, hoje a gente vai fazer aqui um MPB, né? Embora nós façamos todos os estilos musicais, hoje em especial a gente vai mandar um MPB aqui para a galera. Certo, vai começar a semana já tranquilo, né? Tranquilão. O Alistão Albert é aqui no programa da comunidade para você. Vamos lá. É incrível Nada desvia o destino Hoje tudo faz sentido E ainda tanto aprender E a vida Tão generosa comigo Veio de amigo a amigo Me apresentar a você Paralisa Com seu olhar Monalisa Seu quase rir ilumina Tudo ao redor Minha vida Ai de mim me conduza Junto a você Ou me usa O seu prazer me fascina Deus é colar de menina Faz um tempo bom Que eu não dou trégua Para o meu coração É você Meu lugar Quando tudo Por um Filho está Nada vai me fazer Desistir do amor Nada vai me fazer Desistir de voltar Todo dia pro seu calor Nada vai me levar O amor Nada vai me fazer Desistir do amor Nada vai me fazer Desistir de voltar Todo dia pro seu calor Nada vai me levar Desistir do amor